Vamos lá. Desligando o microfone para a Dani compartilhar com vocês a aula de matemática, né? E, ó, eu sei que demora um pouquinho aparecer para vocês, então não precisa ficar abrindo o microfone e falar, não apareceu, não apareceu. Ela vai demorar um pouquinho, mas ela aparece, tá? E, ó, sofre não que ela vai aparecer aí para vocês, porque ela tem que aparecer, é igual uma magia. Se ela não aparecer, a Dani fica brava com ela. Então, ela tem que aparecer, tá? Deixa a Dani só colocar uma coleguinha que está entrando aqui agora. Boa tarde, professora. Boa tarde, amor. Aí, para quem já está aparecendo a tela, para quem a tela já está aparecendo, vocês vão estar fazendo a cópia dessa página aqui, ó, aula 28. Deixa até a Dani tirar essa parte aqui, porque aí fica maior para vocês estarem fazendo a cópia. Então, dá-lhe para puxar aqui, porque aí fica melhor para vocês. Dá-lhe na tela? Hã? Dá-lhe na tela? Eu vou fazer agora o zoom para você, meu amor. Deixa eu só aumentar a letrinha aqui e vou pôr no modo de apresentação maior, tá? Porque quem está no celular, fica uma telinha muito pequenininha, né? Eu já vi. A Dani vai... Está lá dentro do... De onde picar roupa. É... Aí... Deixa a Dani colocar aqui no modo de apresentação. Aí... Melhorou para vocês? Então, aula 28 de matemática. Matemática. Lembrando do acento no A, porque senão fica matemática. Colocando a data de hoje, que o dia é 24, o mês é o 3, de 2021, que é o ano. E livro, páginas 87 a 90. Tá bom? A gente não sabe, gente, se vai dar para fazer até a 90. Então, é igual a Dani faz. Se não der para terminar junto com a Dani, a Dani sempre volta com vocês na próxima aula e continua a fazer. Porque nós estamos fazendo sempre juntos, tá bom? Para tirar dúvida, para não ter, né? Nenhum... Entrevisto aí para vocês. Deixa eu só tirar aqui, porque tem uma pessoa querendo entrar, aí eu volto o maior para vocês, tá bom? A Dani vai colocar aqui, senão a pessoa fica esperando. Aí... A Dani já colocou. Isso. Então, já está aí para vocês. A Dani colocou, acabou... Espera aí. Vai ficar menorzinho assim, só até a Dani colocar a outra pessoa que está entrando, tá, gente? Aí eu volto com o compartilhamento maior. Deixa eu pôr a Cecília que está entrando aqui agora. Mas está dando para ver assim? Faz um joia para a Dani. Tá? Ó, ótimo. E novamente nós vamos estar com o livro. Quem já acabou aí com a cópia, pode estar abrindo o livrinho de vocês lá na página 87, tá bom? Qual que é a página 87? É o 8 com o 7, tá bom? 8 com o 7. Essa semana, gente, como nós estamos nos adaptando com a nova plataforma, a Dani não vai estar fazendo chamada, tá? Porque eu sei que tem muita aluna assistindo a aula gravada. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Ok? Deixa eu voltar para o compartilhamento dela aqui da aula de matemática. Lembra... Gente, a Dani sempre vai repetir para vocês isso aqui, ó. A aula lembra sempre do 1 e do 2, né? Vocês vão escrever o A na linha 1 e na linha 2. Então, você vai usar o 1 e o 2. O 3 nós não vamos usar ainda, porque é só com a letra cursiva. Cursiva, né? Então, até então, nós vamos usar o 1 e o 2. Fazendo um traçado bonito, né? A criança que quiser fazer a margem no caderno para delimitar o espaço ali, para saber onde começa e onde termina, está delimitando. Pode ter margem no caderno. A Dani adora caderno bonito e caprichado. E outra coisa que vocês vão fazer também, é depois que vocês fizerem a cópia, vocês vão pegar a régua e vão traçar que ali terminou aquela atividade, ok? Combinado? Sempre está finalizando aquela... Combinations. Combinations. Eu falo é combinations. Combinations. Ô, professora, que atividade? Atividade não. Então, você registrou aí, aula 28 de matemática e colocou a data, que é 24, colocou o mês, colocou o ano, e depois você escreveu livro, página 87 a 90, você pega a régua, coloca a régua aí embaixo e traça que aí terminou o que você copiou. Para não embolar uma aula com a outra. Tá bom? Para ficar bem separadinho e organizado o caderno de vocês. Combinado? Deixa a Dani colocar aqui a letra. Professor. Oi. Depois da nota para escrever de baixo? É. Pode colocar só páginas, tá, Evandro? Porque a gente sabe que as páginas estão nos livros, né? Aí pode colocar aí. Não. Aqui, ó. Isso aí. Nós vamos voltar, principalmente, na atividade do Boné, da página... Quem já terminou, abre na página 87. Na página 87, que nós estávamos no Boné. Né? Aí, Dani está olhando aqui. Quem já terminou? Já abriu o livrinho? Na página 87. Deixa eu colocar alguém. Ah, pode falar. Edilene, de abril é quem? É eu, professora. Eu quem? Ah, o Bernardo. Pode falar, Lu. Eu já fiz a atividade do Boné. Já fez? Ótimo. Nós fizemos a do Boné e nós íamos começar a fazer do número, né? Do traçado dos números. Lembra? Nós fizemos do número 1. Eu já fiz o traçado dos números do Boné. Ótimo. Quem já fez? Laís Matiello. Pode falar, meu amor. Olha, professora. É por causa que eu também fiz. Ótimo. Teve alguém que não conseguiu fazer, então? A Dani só vai revisar com vocês para ver se vocês fizeram certinho, tá? Combinado? Vamos lá, então, hein? Posso seguir? Todo mundo já copiou? Faz um joia aí para a Dani. Escreva. Então, ótimo. Álvaro, Evandro, eu não estou vendo aqui. O Raul, já conseguiram fazer a cópia? Deixa eu só colocar. Vocês escutam a campainha? Lindão! Alguém querendo entrar? Escuta. É. Quando acontece isso é porque tem algum coleguinha entrando aí. Já terminei! Ótimo! E tem 21 agora. 25. 26 agora. Vamos lá. Só para ter 22. Fechou o microfone. A página 87. 27, que são as do boné, não é verdade? Que está aí a do boné. Então, vocês teriam que pintar quatro bonés. Como a Dani não tem aqui, vocês iriam pintar, então, quatro bonés. Vocês fizeram isso aí. A Dani só está revendo para quem perdeu, tá, gente? É porque a gente não terminou de fazer os números. Então, aqui eu já pintei um, dois, três. Deixa eu pegar um outro aqui e colocar aqui no meu quarto boné. Então, aqui eu representei. Aqui, ó. Esse aqui é o número um. Desculpa, o que é o ponto? Número dois. Desculpa, o que é o número três. Desculpa, o que é o número quatro. Desculpa, o que é o número quatro? Ou, pode ser. Você volta lá, onde está escrito o número? Eu só entrei agora. Volto, amor, agora, tá, Christopher? Estou indo lá. Estou indo lá agora para você. Enquanto a Dani vai voltar, gente, deixa eu só dar um recado aqui. Quem não fez, ó, aí o que vocês vão fazer aqui agora? Vão preencher com o numeral três. Então, você vai escrever três tracinho. Três, 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 três. Até chegar no final da sua tela. Christopher, é aí, ó. Tá bom, amor? Aula 28 de matemática. 24 do 3 de 2021. E nós estamos trabalhando no nosso livro de matemática, tá? Das páginas 87 à página 90. O que você falou? Que dia que vai ter aula de natureza e sociedade? Natureza e sociedade, ela é... São as aulas de geografia, as aulas de história e as aulas de ciências, entendeu? Só que são as matérias, elas caminham muito junto. As matérias, elas se comunicam uma com a outra. Então, por isso que chama natureza e sociedade. Mas é geografia, ciências e história. Entendeu? Então, tá bom. Deu certo aí, Christopher? Deu certinho? Deixa eu ver se o Christopher deu aqui. Deu aí? Terminei, professora. Ótimo. Então, vamos lá, então. Deixa a Dani dar sequência aqui. Pegar o PowerPoint dela de matemática. Igual a Dani estava explicando para vocês. Aqui, vocês vão estar... Deixa a Dani aumentar a letra aqui. Vocês vão estar preenchendo a quantidade... A quantidade não. Representando o número, né? Igual aqui. Nós temos o quê? Quatro lápis. Então, eu tenho quatro, quatro. E vou fazendo o quê? Quatro, tracinho. Quatro, quatro, quatro. Opa! Sem espaço, fica quarenta e quatro. Ó, depois o espaço. Quatro, quatro e o quatro. Aqui embaixo, a mesma coisa. Quantos lápis nós temos representado? Cinco lápis. Então, isso aqui é o número. E o número cinco é representado com cinco lápis aqui no desenho. Então, eu vou pôr cinco, 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 cinco. Eu vou traçar o cinco várias vezes, porque está treinando o traçado do meu cinco. E aqui eu tenho o numeral seis, né? O numeral seis. O numeral seis, eu tenho quantos lápis representando a quantidade dele? Eu tenho seis lápis também aqui representando a quantidade dele. Então, nós vamos estar fazendo seis. Peraí, deixa eu aumentar aqui pra vocês, que aí fica certinho pra vocês verem. Vou estar colocando seis, seis. Ó, sessenta e seis não. Por isso que tem que pôr espaço. Seis, seis e seis. Aí, como vocês falaram, a maioria já tinha feito. A Dani só corrigiu aqui. E do boné sobrou um boné, porque nós tínhamos que pintar quatro bonés. Então, sobrou um boné, né? Então, vamos lá pra nossa folha, que está logo embaixo, que é a das estrelas. Vocês estão vendo aí a folha das estrelas? Então, vamos lá. Contorne cada uma das estrelas com cinco pontas. Ah, então, aqui eu tenho estrela de quatro pontas e eu tenho estrela de cinco pontas. Não é verdade? Olha só essa estrela aqui. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco. Não é verdade? Agora, eu tenho essa aqui, que tem uma, duas, três, quatro. Agora, essa aqui, uma, três, quatro. Isso mesmo. Essa não circula. É, e aqui eu tenho uma estrela com duas pontas. Ó, com seis pontas, não é? Essa grandona aqui, ela tem seis pontas. Essa aqui tem três. Então, nós só vamos circular as estrelas que têm cinco pontas. Então, nós vamos ter que contar uma a uma pra olhar. Então, essa primeira estrelinha aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essa estrelinha, né? Essa estrelinha, o que a gente vai fazer? A gente vai circular ela, tá bom? Hã? Ela vai circular. Ótimo. Essa aí, nós vamos circular ela. Quem que acabou de circular? Leonardo. 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 Ótimo. Então, a Dani vai pegar aqui, porque não tem como... Eu não tô conseguindo andar com essas bolinhas, porque eu preciso pegar ela pra circular, tá? Mas elas não tão querendo vir comigo. Aqui, a Dani clica em cima dela e ela não vem. Não gostei. Ah, veio! Então, olha só. Veio, gada. Ah, quis ficar aí. Brigou comigo? Então, olha só. Eu vou circular, então. Deixa eu pegar um círculo aqui, que é melhor, né? Ele vai tampar a estrela, mas vocês vão saber que aqui tem que circular essa estrela, ó. Né? Essa estrela aqui, ela vai ser circulada. Essa estrela aqui, Lucas, quantas pontas ela tem? Qual? Essa aqui. Essa aqui. Então, eu circulo ela? Uhum. Muito bem. Então, a gente vai circular também. Essa aqui, ó, gente, que tá bem no inicinho, tá? Porque a gente tem que olhar uma por uma. A Dani vai pôr uma... Aqui, ó. Ó, a Dani vai pôr uma seta, tá? Aqui, ó. Professora, terminei a atividade. Tá, pra facilitar pra vocês, é onde a Dani tá pôndo seta. Aí, depois... Bernardo, qual a próxima estrela que eu posso estar marcando ela? Essa aqui tem quantas pontas? Seis. Então, eu não posso. Eu só posso marcar as estrelas com cinco pontas. Vai pra direita, vai pra direita. E essa aqui? Pode. Então, essa aqui, vocês vão estar aí também marcando ela, tá bom? Porque ela também, ela tem cinco. Vai pra direita, vai pra direita agora. E essa aqui? Conta pra mim. Pode. Essa eu posso? Quanto você tá mostrando? Essa aqui. Pode. Três, dois, cinco. Isso. Muito bem. Então, essa também eu vou marcar, porque ela tem cinco. E essa aqui tem quantas que eu tô mostrando? Quatro. Então, eu posso marcar ela? Não. Não posso marcar ela. Essa aqui eu posso marcar? Não, tem seis. Muito bem. E essa aqui? Pode. Posso marcar. Então, eu vou... Deixa eu pegar uma estrela aqui e colocar em cima dela, ó. Então, as estrelas que estiverem em azul aí, ó. Pera, vai mais pra direita. Tem outra aí. Tem, tem outra. Deixa só a Dani fazer uma coisa aqui, ó. Tá vendo que a Dani pegou as estrelinhas? Deixa eu colocar aqui agora. Colar. Colar, que aí vocês vão ter as estrelas. Vão ver direitinho as estrelas que nós estamos colorindo. Ô, Léo, fecha seu microfone, por favor. Então, olha só. Então, essa aqui você vai colorir, não é verdade? Essa também vai colorir. Essa aqui também vai colorir. Essa aqui também nós vamos colorir, porque ela tem cinco pontas. Então, ótimo. Tá faltando a estrela aí, o Bernardo? Já, tá. Tem duas. Vai pra direita. Tá. Olha, o Bernardo já tá. Direita e esquerda. Então, vai eu pra direita e vai eu pra esquerda também. Tem duas aí na direita. Na direita? Então, tá. Eu só pôs estrelas aqui. Cheguei na minha direita. Essa aqui? Tem quantas pontas? Peraí que o computador descarregou. Essa aqui não, né, gente? Porque essa aqui tem, ó, dois, quatro, cinco, seis. Então, não. A minha direita eu tenho dois, quatro e cinco. Então, eu vou... Voltou. E essa aqui tem quantas, B? Dois. Essa também tem cinco. Então, essas seriam as estrelas que vocês estariam pintando, né? Contorno, colorindo, marcando, tá bom? Então, vocês estariam marcando essa aí com vocês. Agora, Raul, me fala quantas estrelas você contornou. Você me ajuda a contar aqui, Raul? É Lau, você vai olhar. Lau, meu bem, você vai contar aqui. Aqui, ó, pra Dani, ó. Uma. Sete. Vamos conferir, então? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Então, aqui, o Raul acertou. Foi você que falou, não foi, Raul? Sim. Muito bem, parabéns. Ele contornou sete estrelas. Então, vocês vão colocar o numeral sete aí, tá? As estrelas que você não contornou, tem quantas pontas? Aí nós vamos falando, né? Três. Estrelas que você tem três. E as outras têm seis. É. Aqui, ó, dois, quatro, cinco, seis. Essa também, né? E duas têm quatro pontas. Não é verdade? É. Então, vamos seguir. Chegamos na página oito, oito. Vira a página de vocês aí. Virou? Oito e oito. Isso. Virou a página de vocês. Todo mundo com a página viradinha. O professor, eu acho que eu entendi essa atividade. Repetiu? Eu acho que eu... Eu acho que eu entendi essa atividade. Vamos lá, olha só. A Camila precisa pintar nove bolinhas de isopor. Ela já pintou cinco. Então, vamos deixar cinco bolinhas aqui, ó. Vamos confirmar se tem cinco? Uma, duas, três, quatro. Opa! Tá faltando uma. Então, agora nós temos cinco bolinhas coloridas, de azul. Não é verdade? Agora, pinte as bolinhas que faltam. Camila precisa pintar nove. Se ela já pintou cinco, como que eu faço para descobrir, para chegar até o nove? Eu já pintei. Peraí. É, aí o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar colorindo, né? Eu posso estar colorindo cinco. Isso. Aí, o cinco. Aí, você colore a seis, né? A sexta bolinha. Você colore a sétima bolinha. Você colore a última bolinha. E você colore a nona bolinha. Aí, vocês coloriram nove bolinhas. Então, já tinha cinco coloridas. E vocês tiveram que colorir mais quatro. Então, o caminho mais fácil para vocês estarem entendendo, internalizando isso aí, de nove, né? De cinco para chegar no nove, é vocês irem seguindo o caminho que ela começou. Então, ela pintou uma, duas, três, quatro, cinco. Ou, se não, se vocês quisessem, vocês também poderiam colocar os numerais das bolinhas. Colocando o um, o dois, né? O três, o quatro, o cinco. Quer ver? Deixa a Dani voltar aqui, ó. Peraí, ó. Voltei aqui. Aí, eu poderia estar completando. Ela já pintou cinco. Eu já sabia que ela tinha pintado cinco, não é? Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Então, aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Aí, eu estaria... Aqui, então, eu já estou no cinco. O seis. O sete. O oito e o nove. E o nove. Aí, eu saberia que essas que eu coloco, cheguei até o nove, eu teria que colorir elas. Então, eu fazendo isso aqui, ó. Eu saberia que eu já tinha cinco e que faltariam quatro para a gente colorir. Foi como ficou o nosso desenho colorido, né? A Dani voltou muito aqui. Ó, professora, pra mim tem uma bolinha a mais. Tem? Tem. Ah. Uai, mas é porque, de repente, o livro da Dani não está aparecendo pra você aí? Deve ser isso. Não, é o meu. É o seu? Uai. Por que será? Né? Aí, ó. Então, pra todo mundo ter... A Dani deu duas possibilidades pra vocês pintarem, chegarem no numeral nove. Agora, nós vamos pro oito, né? Os brinquedos estão organizados em grupos. O que é grupos? É como se fossem conjuntos, né? Então, o grupo aqui desse aqui, ó, esse grupo aqui, Isabela, Isabelle, quantos ursinhos eu tenho, Isabelle? Quantos ursinhos? Ursinhos, é. É. Hum. Isso. E bonecas? Hum. Deixa eu ver aqui. Vamos contar aqui, ó. Uma. Duas. Vão, Belas? Três. Quatro. Quatro bonecas. E carrinhos? Vamos contar? Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Sete. Quatro. E oito, né? Então, então, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Viu? Muito bem. Álvaro. Obrigado, Bela. Oi. Vamos contar as bolas comigo? Vamos. Então, vamos lá. Quantas bolas eu tenho aqui? Duas. E mais três. Duas, três, quatro, cinco. Isso. Gente, pra quem achar mais fácil, pode ir riscando a bolinha também, tá? Que aí vocês vão saber, tipo assim, que você já contou pra você não repetir aquela bolinha mais de uma vez. Então, você pode ir marcando a bolinha também, não tem problema. Você vai contando e vai marcando a bolinha, tá bom? Então, nós temos cinco bolinha. E saudadinhos, Álvaro? Um... Uma, duas, seis, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Então, olha só. Contorne com lápis azul. Então, todo mundo vai pegar lápis azul e um lápis verde. Então, vocês vão contornar de azul o grupo que tem sete brinquedos. Brinquedos. Qual que é o grupo que tem sete brinquedos aqui? Do soldado. O soldado. Então, vocês vão fazer o quê? Contornar ele de azul, que é esse aqui. Né? A Dani tampou ele, mas é esse grupo aí, ó. Qual o outro grupo? Agora, nós vamos pro verde. Contorne com verde o grupo que tem oito brinquedos. Carrinho. Qual é o grupo que tem oito brinquedos? Carrinho. O carrinho? Isso mesmo. Então, nós vamos contornar ele aqui, ó. De verde. A Dani conseguiu levar ele, não ficou. Aqui, ó. Aí. Ficou o contorno aí, não ficou? Espera, conseguiu pegar esse aqui também. Deixa eu só tirar esse quadrado. Então, azul ficou os soldadinhos, né? E de verde ficou os carrinhos. Correto, meus amores? Robert. Certo. Me ajuda aqui, Robert. Ajuda. Quantos brinquedos você não contornou? Vamos contar, então, quantos brinquedos ficaram sem contornar? Dez. Pode ir contando. Olha! Muito bem. Conta comigo. Um. Dois. Três. Pode ir falando. Quatro. Cinco. Isso. Dois. Dez. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Então, aqui, ó. A gente vai colocar qual algarismo, qual número que nós vamos colocar ali, gente? O dez. E como que a gente escreve o dez? Quais são os números para escrever o dez? O um e o? O um. Números. Eu tenho que pôr o um e o zero. O um e o zero. Muito bem. Isso mesmo. O um e o zero. Só que aqui tá muito grande. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que ele vai caber dentro do... Do meu quadradinho aqui. Que a Dani aumentou muito ele. Deixa a Dani pôr no quarenta e oito. Aí vai dar o um e o zero. Ih, deu também não. Então, vamos pôr o quarenta. Que aí dá para vocês verem aqui, ó. O um e o zero. Eita, Lele. Peraí que aumenta esse quadrado agora. Dez. Certo? Ótimo. Tem alguém até aqui, gente, que tá com alguma dúvida? Que não conseguiu chegar junto com a gente? Ou tá tudo tranquilo aí? Tudo tracks? Vamos lá, Samuel. Me ajuda, Samuel? Cadê o Samu? Samuca. Me ajuda. Vamos lá, Samuel. No numeral nove, que é esse aqui, tá escrito assim. Marque com um X o quadrado em que há dez dedos levantados. Nesse primeiro quadrado aqui, quantos dedos levantados eu tenho? Você já contou? Tem nove. Isso. E nesse aqui? Dez. Muito bem. Então, qual quadrado que eu vou marcar? No dez. Isso mesmo. A Dani tirou o quadrado. Nós vamos marcar esse quadradinho aqui, ó. Né? Marque com um X. Então, você vai... O da direita. Muito bem, Samuel. A lateralidade corretíssima. O da direita. Gostei de ver. Obrigado, viu, Samuel? Obrigada, obrigada. Laís Matiello. Me ajuda, Laís Matiello. Me ajuda. Não, Samuza, ele pode não. Segundo. Então, vamos lá, ó. Quantos dedos estão levantados no quadrado que não foi assinalado? Esse quadrado aqui, nós não marcamos o X dele. Mas quantos dedos tem nele? Aqui está em cima da mureta que não pode. Não, nada. Isso mesmo. Muito bem, Matiello. Parabéns. Agora, vamos lá para o 10. O que é isso? Contorne o ninho que não há ovos. Então, nós temos dois ninhos. O da direita e o da esquerda. Não é verdade? O da esquerda e o da direita. Qual vai ser o que nós vamos contornar? Contornar. O que não tem? Você caiu? Eu caí. Ou? Eu caí. Não tem problema, não, amor. A Dani está aqui na mesma página. Você me ajudou, não foi? Aham. Ótimo. Aí, agora, aqui nós estamos aqui. Isso. Agora, nós estamos aqui, ó. Contorne o ninho que não há ovos. Esse aqui ou esse aqui que eu vou contornar? Qual que a gente vai contornar? O do lado nosso direito ou do lado nosso esquerdo? Hã? Qual que nós vamos contornar, meus amores? Direito. Do direito. Direito. Tem oito. Isso mesmo, do direito, né? E aqui, bora. Direito. Porque aqui ele não tem nenhum ovo, ó. Certo? Correto? Correto. Muito bem. Então, contorna o ninho. Não há ovos. E quantos ovos eu tenho dentro desse ninho aqui? Três. 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 Todo. Escreve aí pra Dani. Vocês vão colocar o numeral três aí, tá bom? Igual a Dani colocou aí. É o três. É o três. Ele é muito parecido com o B. A gente só não fecha ele. Não é verdade? Então, vamos lá, hein? Estou olhando o horário aqui, mas nós estamos vendo o horário, né? Estamos. Então, olha só, vamos para a nossa página agora, 8, 9. É a dos peixinhos. A página dos peixinhos. Lívia, você me ajuda, Lívia? Sim. Então, vamos lá, Lívia. Ligue cada número ao aquário com a quantidade correspondente de peixes. Lívia, primeiro, vamos fazer o seguinte? Vamos falar quais são os numerais que tem? Sim. Quais são? Qual que é esse aqui? Ô, gente, tem microfone aberto e a Lívia está comigo. Vamos lá. Pode falar, Lívia. Qual que é esse numeral? Cadê a Lívia? Lívia, voltou. 9. 9. E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? 8. E esse aqui? Esse é seu microfone. 10. Isso mesmo. Muito bem. E os peixinhos aqui, ele fica um pouco embaralhado. Mas no livro de vocês, nós conseguimos ver que no primeiro aquário tem quantos, Lívia? Tem oito. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Então, eu vou pegar a minha reta e vou colocar no 10, nos 10 peixes e ligar no número 10. O slide foi lá para baixo. Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Porque travou aqui. Você faz regra, né? Aquele agora vai... Muito feio. Ah! Cadê a regra? Aquele. Aquele agora vai puxar. Vou colocar aqui em dois. E no 10. Aí, ó. Agora, qual é o aquário que eu não tenho nem um peixe? Que eu tenho zero. Tem um peixe. O de baixo. Então, isso. Então, eu vou pegar, colocar no zero e levar no aquário. Eu não tenho nada. O zero, ele não é nada. Ele não tem nenhum peixinho lá. Então, o zero com o zero. Certo? Depois, eu tenho um aquário aqui, ó. Com dois peixinhos. Não é verdade? Então, eu vou ligar ele no numeral... Dois. Dois. Isso mesmo, Lívia. Vou levar ele no numeral... Dois. Então, dois com dois. O dois representa dois peixinhos. Agora, tá faltando pra gente... Oito. Tá faltando o oito. Não é verdade? Sim. O de baixo. O de baixo. Peraí, a Dani tirou aqui. Vai ligar agora. Nós vamos ligar. Pegar o oito. E vamos ligar no final. Professor, a gente já acabou. Já acabou? Muito bem. Esse aqui deu uma andada. A Dani vai voltar com essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, tá, gente? Essa linha é aqui, ó. Ela tá dando... É. Ela tá dando uma passada. Aí, vou desse jeito aí o desenho de vocês. O numerário representando a quantidade de peixes. Obrigada, viu, Lívia? Christopher, tá aí? Christopher, você me ajuda, Christopher? Ajuda. Então, bora, hein? Nós chegamos aqui, olha só. Escreva os números. Doze, né? Quantos lápis eu tenho aí, Christopher? Quê? Quantos lápis eu tenho aí? Número doze. Sete. Então, o que a gente tem que fazer? Completar e fazer o traçado do sete. Eu já fiz o sete. Eu já fiz tudo aqui. É? Então, vai lá fazendo mais aí. Me ajuda aqui. Eu vou com o sete, não é? Aham. Várias vezes fazendo o traçado dele, ó. O traçado do numeral sete, né? E dando o espaço. Christopher, e esse numeral aqui, qual que é? O oito. E quantos lápis eu tenho? Oito. Então, a gente vai traçar o numeral oito. Aqui nós temos o oito e oito quantidades. A quantidade de lápis também, oito. Então, nós vamos colocar oito, 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 oito. Até o oito der para vocês aí. Então, meus amores. Se a letra de vocês estiverem maior... Ah, a professora só coube 5, não tem problema. E qual o numeral é esse aqui? Nove. Nove. Então, a gente vai representar o nove. E quantos dados do nove está representado aqui do lado, ó? Não é verdade? Ou nove, não? Isso mesmo. Muito bem. Então, aqui vamos representar o nove. Né? E aqui? Eu tenho algum lápis? Não tenho lápis. Eu tenho qual o número aqui? O zero, né? O professor. Vou colocar zero, 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 zero e zero. Chegou o outro. Né? E no último, qual que é, Cristo? Dez. Isso. E eu tenho quantos lápis representando isso? Então, aqui nós vamos colocar dez. Lembrando que o partido dez, gente, não é só um número para representar ele. Eu preciso de dois números. Né? Então, são um, é, um, um e zero. Então, dez. Vou colocar o um e o zero para estar representando o dez. Tá bom? Ó. Ok? Aí, ó. Muito bem. Obrigada. Viu, Cristo? De nada. Agora, um beijo. O Alexander, tá aí? O Ale? Tá. É você que tá falando, Alexander? Não. Não. Agora é, né? É. Olha só. Converse com a sua professora para fazer uma escrita no caderno. Vocês sabem escrever esses números por extensos? Por extensos é como, gente? É. É com as letras, né? Então, vocês vão escrever no caderninho de vocês. O sete. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Vamos lá, Ale. Nós vamos escrever o sete, né? Agora, me ajuda a escrever o oito, Ale. Como que eu escrevo oito? Oito. É. Me ajuda. O. Ela tá te ensinando, vai. O. Agora, qual é a letra que vem? Oi. Ó, a Dani tá falando ele, ó. Oi. Oi. E agora o o. O. Oito. Isso, T com O, né? Oito. Obrigada, viu, Alexandre? Um beijo. Deixa eu ver aqui. Pode falar pra mim? Por quê? Ele tá falando. Eu vou falar. Agora, Luiz Gustavo. Me ajuda aqui, Luiz. Como que eu vou escrever o nove? Luiz Gustavo tá aí? Não? Léo tá aí? Ah, o Luiz chegou. Como que eu consigo escrever nove? Nó. Nó. Por isso que ela quer saber. Nó. Qual é a sílaba? Nó. O. 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 E. Isso. Nove. Muito bem. Obrigada, Luiz. De nada. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Lucas. Lucas está aí? Está sim. Lucas, como que eu escrevo zero? Zero. O Z de zebra. Olha, o Z de zebra. Zé. Assim? O E. O E. O E. O que mais? Z. Zé. Zero. O R. O R. An. O O. E o O. Muito bem, Lucas. Então, me ajuda agora no último aqui, que é o dez. Começa com o D. D. O D. O D. O D. O D. O D. O S. O D. O D. O D. O D. O D. O D. Isso. Ele tem o som, se a gente ver, diferente. Ele fala assim, dez. Parece o S, mas escreve com Z. Dez. Tá bom, meus amores? Isso aí vocês iam registrar no caderninho de vocês. Ok? A Dani vai encerrando o compartilhamento. Porque nós... Professora, não terminei de copiar. Ótimo. E como nós já estamos em cima do horário, nós passamos até um minutinho. Vocês têm aula da professora agora. Educação Física. Ela já deve estar lá esperando vocês. Então... Ô, Daniela. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida com você rapidinho. Pode, claro. É, é um monte de ciências. Agora eu não consegui acertar. Eu estava na aula, mas caiu. 100 flores. Você chegou aqui. Que ela vai ser gravada. Daqui a pouco eu já subo ela para o YouTube. Ô, D. Ô, tá. É pronto. Você chora. Peraí, gente. Olha só. Vamos fechar os microfones para a Dani escutar e conseguir responder as mamães. Pode falar, mãe. Agora é intervalo. Segunda. Agora é terceira. É, agora é intervalo. Essa é minha avó, não é minha mãe. Daniela. Oi. Pode falar. Aqui. Segunda-feira eu não consegui dar aula. E eu vi as aulas gravadas de matemática e de FIA. Mas eu não encontrei de português e de história. Não é na web escola. Você não vai colocar? Mas eu já tinha subido ela. Eu subi todas as aulas. Eu vou dar uma olhada lá para vocês. Eu olhei agora. Novamente, eu não encontrei essas duas aulas. A de geografia e a de matemática, o Luiz conseguiu fazer. Mas a de português, a de história, eu não consegui não ter ela gravada lá, não. Tá. Eu vou olhar direitinho, porque de repente não só vou no drive, alguma coisa assim, mas eu te passo o que foi, tá? Tá bem, então. Obrigada, viu? Nada. Um beijo para vocês. Bom intervalo. E depois, boa aula de educação física, hein? Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau.